Já bato o capacete que sou de malado, fechou No pique de SP, tá ligado? A DJ P, a DJ G falou Tá no livro sagrado que o apelido sabe Que eu tenho que ter, vai ser vivido Vendo o livro sagrado, vi que existe o mal Que o ser humano anda a risco Também vim seres divinos, conheci o paraíso Me apeguei no que tava escrito e falava o livro Também vim seres divinos, conheci o paraíso Me apeguei no que tava escrito e falava o livro Que eu vou ter que ser muito mais forte que eu penso Pra poder enfrentar os problemas que eu sofrendo Que eu vou ter que ser mais forte pra não chorar Que eu vou ter lutas e lutas pra me lutar Que eu vou ter que ser muito mais forte que eu penso Pra poder enfrentar os problemas que eu sofrendo Que eu vou ter que ser mais forte pra não chorar Eu vou ter lutas e lutas pra me lutar Eu me lembro das antigas Lendo a palavra, crente que ela tata, mas não falha Crente Que eu vou ter que ser muito mais forte que eu penso Pra poder enfrentar os problemas que eu penso Que eu vou ter que ser mais forte pra não chorar Que eu vou ter lutas e lutas pra não chorar Eu sou filho do rei 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 Água suja Já se passaram pelo meu caminho Mas nem por isso em algum momento eu fui de mergulhar Eu sei que as flores mais belas do campo ainda tem espinho Tem risco que tu andas que direi Sempre tu quer te aprender tudo que tá no livro Se não aprender com o bem vai aprender com a dor Palabras que machucam, mas serve de corretivo E olha só quem tá lendo É o pobre pecado E aquela velha fete Já que tá movendo até montanhas Até hoje segue sendo o meu ponto mais forte Sigo dobrando os meus joelhos Tô sempre orando que a escuridão virou lopote Que eu vou ter que ser muito mais forte que eu penso Pra poder enfrentar os problemas que eu penso Que eu vou ter que ser mais forte pra não chorar Que eu vou ter lutas e lutas pra me lutar Se eu de lá que ficasse perguntando como nós ficou o bigote Demantei cedo, fui pro corre Pra escutar alguns ainda me falar que é sorte Eu não parasitei, corri atrás, busquei Tudo que eu mentalizei, prosperei Só Deus sabe o que eu passei Um dia, vou dar pra minha velhinha A casa que ela sonha de frente pro mar Um dia, vou tá no toque da nave Que eu almejo, vejo na vitrine e não posso comprar Um dia, vou calar a boca dos picos Que pagar de falsa, amigo, quando a melhorar chegar Eu tô atento com isso, então só vai colar comigo Que remou junto pra não deixar o barco lá Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso E que meus passos nesse mundo louco Me lembre desses invejosos Corro atrás do que é meu, não quero que é dos outros Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso Que em meus passos nesse mundo louco Me lembre desses invejosos Corro atrás do que é meu, não quero que é dos outros Que eu vou ter que ser muito mais forte que eu fiz Pra poder enfrentar os problemas que eu sofrendo Que eu vou ter que ser mais forte pra não chorar Que eu vou ter lutas e lutas pra me lutar Que eu vou ter que ser muito mais forte que eu fiz Pra poder enfrentar os problemas que eu sofrendo Que eu vou ter que ser mais forte pra não chorar Já bota o capacete que é som de malandro, fechou? Peito ou respeito, ó vagabundo?